Vem, vem, vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! É, segura! Vem, segura! Vem, vem! Cuidado quando vai tirar o céu! Vem, calou! Vem, cala! Vem, cala! Vem. Vem! Vem! Vem, eu vou deixar! Vai, vai! Vem, vem, vamos para o contributions! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.